O que eu te dei Não darei a orto a te confiar O que eu te dei Eu requererei Não darei a orto a te confiar Tu estava explorando Pra te me reverter Ouvi teus pedidos E te abençoei A buscar as almas Que a ti darei Estar em contigo Não te deixarei Até mesmo em sonhos Já te reviver Usando os meus servos Pra te já falei Paixão pelas almas Também já te dei Neste ministério Sempre eu te usei O que eu te dei O que eu te dei Eu requererei Não darei a orto a te confiar 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 O de cruz se erixiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Demorou, eu afolto o clamar, preparei eu também minha cruz, devorou uma coroa troca. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a bênção, a bênção, a bênção. Tem porém, eu afolto o clamar, levarei eu também minha cruz, devorou uma coroa troca. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem, vem me buscar, vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória e de ter. Sim, eu amo a bênção, a bênção. De morrer, eu afolto o clamar, levarei eu também minha cruz, devorou uma coroa troca. De morrer, eu afolto o clamar, levarei eu também minha cruz, devorou uma coroa troca. De morrer, eu afolto o clamar. Mulher Samaritana Mulher Samaritana Tenho sede Assim, assim disse Jesus, quando um lugar chegou, e a mulher se afastando, o negou. Se tu soubesseis Se tu soubesseis pobre mulher, me pediria, eu te daria, água viva, preciosa, e eu te concederia, e a tua alma nunca mais tristeza sentiria, revelando a sua vida. Jesus Vem e vejam Vem e vejam Vem e vejam Encontrei o Vem e vejam 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 A lua que chega e manda em volta, volta A lua luna de fogo chegou Como que Jesus mandou A lua luna de fogo chegou Como que Jesus mandou A lua luna de fogo chegou Como que Jesus mandou A lua luna de fogo chegou Como que Jesus mandou A lua luna de fogo chegou Música É triste a história da morte De quem tanto amou Seguia sereno e tranquilo E não reclamou Levando a pesada cruz Ao calvário seguir E não suportando o peso Meu mestre cair Somente três dias de luto A terra passou Depois de três dias da morte Jesus resurgiu E com grande poder e glória Ressuscitou Envolto a uma grande nuvem Ao céu subiu Música 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 Foi grande a tristeza Que houve em Jerusalém Parentes e amigos chegados Fugiram também Música O tecido de espinhos Sua fronte sangrou Sentindo agonia na morte Jesus expirou Jesus expirou Somente três dias de luto A terra passou Depois de três dias da morte Jesus ressurgiu Música Envolto a uma grande poder e glória Ressuscitou Envolto a uma grande nuvem Ao céu subiu 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 Onde o céu vai se abrir Jesus vai aparecer O sol escurecerá A terra vai estremecer Com a presença dEle aqui Música Muitos vão procurar por nós Mas não vão encontrar As igrejas vazias ficarão Não haverá nenhum cristão Pois eles foram pra se amar Nova terra, novo céu Onde os salvos vão morar Não haverá nem dor, nem pranto Um mundo que nunca a fim dará Nova terra, novo céu Onde os salvos vão morar Não haverá nem dor, nem tento Um mundo que nunca a fim dará Onde os salvos vão morar Onde os salvos vão morar Onde os salvos vão morar O que aconteceu Saíram as manchetes dos jornais No rádio e na televisão Onde os salvos vão morar Não haverá nem dor, nem pranto Um mundo que nunca a fim dará Onde os salvos vão morar Onde os salvos vão morar Não haverá nem dor, nem pranto Onde os salvos vão morar Onde os salvos vão morar Onde os salvos vão morar Senhor, o vento vão morar Senhor, o vento aval chegou E o mar tão turbulento me envolveu Eu sinto que as saguas Das lutas da vida São fortes e eu fraco sou Mas refúgio e fortaleza Ei, Senhor Enquanto sou fraco Tu és bom Venceste pra dar-me vitória Oh, não retires De mim teu mei glória Senhor, sei que sou Só fraquezas Angústias Angústias Me assaltam Sem cessar O mal Que eu não quero Este falso Senhor Sou pó Sou cinza Não retires Nada mais Nada mais Mais refúgio E fortaleza Ei, Senhor Ei, Senhor Enquanto sou fraco Tu és bom Venceste pra dar-me vitória Venceste pra dar-me vitória Oh, não retires De mim teu mei glória Venceste pra dar-me vitória Venceste pra dar-me vitória E se... Venceste pra dar-me vitória Em Nagu, por favor Enquanto é... Oh, não retires Jesus Cristo certo dia Caminhava tão cansado A um poço chegou Sentiu sede, mas coitado O poço era fundo Quando uma mulher chegou Dirigindo-lhe a palavra Pediu um pouco d'água Para sede saciar A mulher muito estranhou Sendo ele um judeu Desta forma lhe falou Sou uma samaritana Atenção não devo a ti Como sendo do judeu Se atreves me pedir Água pra beber Ó mulher samaritana Se conheceres quem te pede Pedirias água viva Eu te concederia Sede não, mas sentirias Desta forma lhe falou A mulher logo falou Desta água, dá-me então Pra não mais voltar ao poço Vai, chama teu marido Senhor, eu não tenho Jesus, sua vida revelou Viu em Jesus um profeta Bebeu água da vida Sua alma saciou Da lhe saiu convertida E a todos da cidade Ela evangelizou Sou uma samaritana A visão não devo atirar Como sendo tudo de Deus Se atreves me pedir Água pra beber Oh mulher samaritana Se conheceres quem te pede Pedirias água friva Eu te concederia Sede não mais sentirias Pedirias água friva Eu te concederia Sede não mais sentirias Eu te concederia Eu te concederia Um pouquinho ainda mais Entrarei em meu país Que saudade estou sentindo deste dia Desta terra Sua alma mais feliz Eu te concederia Eu te concederia Eu te concederia Eu te concederia É o meu descanso É o meu descanso Milhares de anjos Vestidos de branco Me esperam ali Está chegando a hora de partir A igreja do Senhor A igreja do Senhor está Pois remidos com Jesus Irão subir Na eternidade Para sempre irão morar As moradas Jesus já preparou Para o crente que estiver em plena luz E guardar até o fim Sua coroa Que está firme Para a volta de Jesus Pelo espaço É muito breve Eu estarei distante daqui É o meu descanso Milhares de anjos Vestidos de branco Me esperam ali Milhares de anjos Vestidos de branco Me esperam ali Milhares de anjos Vestidos de branco Me esperam ali Fui prisioneiro Pecado Um miserável Um miserável Fiel Um miserável Um condenado Um desprezado Um pobre perdido Infeliz É Mais uma voz Ouve em dia Eu sou a estrela De Davi Moivo Urgulante Sou teu amante Por ti Suportei Amarca cor Estou aqui A perguntar O que mais está ali Aceitarás Aceitarás meu perdão Ou será em vão Meu sacrifício Por ti Ao ouvir a voz Não vem embora Tudo mudou Tudo mudou Dentro de mim Pois Numa fonte De águas vivas Senti Jornar Intensamente Para mim Para mim Os Medejoelhos E Prando O Meu pecado Confessei Por Deus Sincero, eu disse que quero dar crédito ao teu sacrifício. Estou aqui a perguntar o que queres de mim. Tua vontade farei, falarei do teu sacrifício. Por mim, por mim.